Música Vai, vai, esses dois não fazem mal pra ninguém não, os dois devem ter aqui dentro da área escurece tudo Vai, vai rapinho, vai, tenta fazer Isso, vai pedir dar uma bandeira Tá boa Isso, isso, isso Boa, garoto Vai, vai, vai Boa, Bruno Boa, Carlinho Boa Ele tem cara de mau agora Ah, vai cruzar a bunda de uma vaca, vai Vai, vai, vai Vai Que isso Boa, 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 Eduardo Boa, garoto Isso, Rainer, tá voltando ao normal, hein, filho Tá voltando ao normal Vai Boa, boa Isso, Rafinha Qualidade pra atrasar pro goleiro, Rafinha, consciente, é isso aí, filho Vai Boa, 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 boa Boa